Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre por que a OTAN precisa tanto da Ucrânia. A bota Thunderbell agrega todos os pilares de um calçado premium de maneira compacta e eficiente. Além do conforto, a sua palmilha antiperforante feita de Kevlar garante a segurança na pisada em qualquer terreno. O seu forro Smartech Air garante a ventilação e transpiração interna, diminuindo o acúmulo de umidade. Visitem o site pelo link na descrição e aproveitem o cupom exclusivo de desconto. Não é frequente que os líderes dos países da OTAN se reúnam para uma cúpula em meio a uma grande e contínua guerra na Europa. No entanto, esse é exatamente o pano de fundo para o encontro dos líderes da OTAN em Vilnius, nos dias 11 e 12 de julho. Aquilo que os líderes da OTAN dizem e fazem em resposta à guerra total da Rússia contra a Ucrânia é a questão chave. Mas não pelo motivo que a maioria das pessoas pensa. Não se trata apenas de oferecer mais proteção à Ucrânia. Em vez disso, é sobre garantir o futuro e a segurança da própria aliança. O trabalho número 1 da OTAN, de fato, o seu único trabalho real é garantir a segurança e a defesa dos seus estados-membros. Uma missão que vem cumprindo desde a sua criação em 1949. E de fato, quando observamos a história, vemos que ao longo da existência da aliança, nenhum dos seus membros foi atacado ou severamente ameaçado de ataque ou invasão. Mas existe um problema. Se a Ucrânia não está segura, a Europa também não está segura. A atual guerra da Rússia já forçou quase 6 milhões de refugiados ucranianos a entrarem nos países europeus vizinhos. Causando inflação massiva, reduzindo o fornecimento global de alimentos e a navegação no Mar Negro. E está drenando os recursos de defesa europeus, com muitos países reduzindo perigosamente os seus arsenais. Apesar de todo o caos gerado dentro e fora da Ucrânia, de toda a destruição e de todos os impactos humanitários e econômicos, é consenso dentro da aliança que se Putin não for barrado na Ucrânia, isso tudo representará apenas o começo de uma fase que promete ser ainda pior. Se Putin tivesse vencido facilmente a guerra que lançou contra a Ucrânia, provavelmente hoje ele estaria pressionando ou até mesmo invadindo países com os quais mantém litígios, como a Moldávia, um país parcialmente ocupado pela Rússia desde 1992. E também a Geórgia, um país invadido pela Rússia em 2008, e que desde então tem duas regiões sob ocupação russa. Além disso, em sua busca para reconstruir o Império Russo, Putin voltaria sua atenção para Estônia, Letônia, Lituânia e Finlândia. Todos eles estados-membros da União Europeia e da OTAN, que foram anteriormente parte do Império Russo e que a OTAN é obrigada a proteger. Mesmo agora, com a Rússia enfraquecida após 17 meses de uma longa e custosa guerra, se Putin sair plenamente vencedor, terá motivação e apoio interno dos oligarcas e da classe política russa para espalhar a instabilidade pelos seus vizinhos, inclusive por aqueles que são membros da aliança. A única coisa que tem dissuadido com sucesso a agressão russa na Europa é a OTAN. Onde os países foram deixados de fora da OTAN, como as já referidas Jórdia, Moldávia e, é claro, a Ucrânia, Putin se sentiu livre para minar ou atacar. Quando os tiros pararem, será de interesse da própria OTAN garantir que uma guerra como aquela nunca mais aconteça. E a única maneira de proteger a Europa no futuro será trazendo a Ucrânia e outros países deixados nas zonas cinzentas da Europa para a aliança. Os líderes da OTAN, através das suas cimeiras e, principalmente, através de claras demonstrações de força, como um recente exercício aéreo na Alemanha, que reuniu mais de 300 caças e 5 mil militares, tentam deixar claro para Putin que eles estão sérios sobre a segurança da Europa e que encaram a Rússia como o principal fator de instabilidade na região. Também estão demonstrando que continuarão fazendo o que for necessário para ajudar a Ucrânia a se proteger hoje e que continuarão fazendo de tudo para proteger no futuro, com a única forma realmente eficaz disso acontecer, sendo através da adesão ucraniana. É importante frisar que a aliança não está fazendo isso apenas pelo bem da Ucrânia. A aliança está fazendo isso pelo bem dos seus próprios membros, que, como referi, estariam vulneráveis à pressão de Putin em um cenário de vitória russa na Ucrânia. Para a OTAN, nesta guerra não está em jogo apenas o futuro da Ucrânia, está em jogo o futuro e a estabilidade de toda a Europa. E é por isso que a entrada da Ucrânia é tão importante para a aliança. A loja do canal está cheia de novidades incríveis para os amantes do militarismo. Luminárias exclusivas com a logo do canal, da FEB e temas militares. Bonés bordados de alta qualidade e com estampas incríveis. Azulejos, canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Clique no link aqui na descrição e confira todas as novidades.